Traz cachaça aí, garçom Traz cachaça aí, garçom Traz cachaça pra mim Ela é a minha vida, tô no beijo sem saída Por isso eu bebo assim Ela é a minha vida, tô no beijo sem saída Por isso eu bebo assim Já bebi, já caí Embriagado que na rua Já chorei, só você A boca é toda sua Meu amigo garçom Faz a cachaça pra nós aí Hoje não vai amanhecer o dia Traz cachaça aí, garçom Traz cachaça pra mim Traz cachaça aí, garçom Traz cachaça pra mim Ela é a minha vida, tô no beijo sem saída Por isso eu bebo assim Ela é a minha vida, tô no beijo sem saída Por isso eu bebo assim Já bebi, já caí Embriagado pela rua Já chorei, só você A boca é toda sua Já bebi, já caí Embriagado pela rua Já chorei, só você A boca é toda sua Isso é moleques Bom demais Olha lá, safadão Meus pais se acabam no chinelo do forró Bora, Rui Bora, Nilma Só pega, só pega Para, bicho, bom Tava demorando, mas agora não chegou Meus moleques já começou Tava demorando, mas agora não chegou Meus moleques já começou Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, um, dois pra cá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, um, dois pra cá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, um, dois pra cá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Um espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais Um espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais Tava demorando, mas agora não chegou E os moleques já começou Tava demorando, mas agora não chegou E os moleques já começou Dança, dança, dança sem parar Andou pra lá, andou pra cá Dança, dança, dança sem parar E dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Um espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais Um espacinho para frente e um pra trás A mulherada tá rebolando demais É dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra cá É moleque, bom demais E essa cantiga aqui É de tempo de voo Que fazia piseiro com toca-pinta Rapaz, eu só me lembro da hora que acabava as pilhas Eu saí de papelinha Fui tocar lá na Bahia Encontrei um acuru Namorando a cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela rouba a noite inteira Encontrou, foi o viado A curu já respondeu E agora eu vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Curu de assar Eu saí de cabelinha Fui tocar lá na Bahia Encontrei um acuru Encontrei uma curuja Namorando a cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela rouba a noite inteira Encontrou, foi o viado A curu já respondeu E agora eu vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Eu saí de cabelinha Fui tocar lá na Bahia Encontrei uma curuja Namorando a cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela rouba a noite inteira Encontrou, foi o viado A curu já respondeu E agora eu vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Coru de assar Coru de assar É, moleques, bom demais Oh, oh, moçada Essa é a boagem dos moleques Ora, atende esse telefone aí, assim, ó Ontem ela me ligou E chorou de sono só Replorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente E mergulhava em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí, sem medo, busca a pintura O tempo passou Você não quis voltar Com meu coração Canção, canção de te esperar A dor de um amor Canção, 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 canção Diz que estava tão carente Diz que estava tão carente Sou eu Sou eu que sou o dono do seu coração Lembro Eu quis voltar O meu coração Canção, 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 canção Canção, canção, canção Valeu Valeu, moleque Bom demais Sucesso pra vocês, meus garotos Tchau 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 Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca aí esse som no paredão Bota essa galera pra ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Toca aí esse som no paredão Bota essas meninas pra dançar Pra dançar E quando ela chega com o presente do toque norte No meio da festa ninguém para de olhar E se tatuagem, toda elegante Chama atenção até no jeito de dançar Sai a pecutinha, barriga de fora Ela é da hora, é uma trinta som Quando ela passa, todo mundo olha E quando ela dança, agita a multidão Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca aí esse som no paredão Bota essa galera pra ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Toca aí esse som no paredão Bota essas meninas pra dançar Linda pra dançar Rebola, rebola Vai doidão Vai doidão Essa vai para os DJs do meu Brasil Alô, DJ Alô, DJ Toca aí esse som no paredão Toca aí esse som no paredão Toca aí esse som no paredão Bota essas meninas pra dançar E quando ela chega com o jeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar E se tatuagem, toda elegante Chama atenção até no jeito de dançar Saiu bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela dança Todo mundo morre E quando ela dança A gente tá multidão Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca aí esse som no paredão Bota essa galera pra ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Toca aí esse som no paredão Bota essas meninas pra dançar Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Isso é moleques Bom demais Oh, guitarrinha prostituta, rapaz O nome dele é Maico Júnior Mais conhecido como prostituta da guitarra, hein Te amar foi um erro Foi um erro Estou sofrendo Estou sofrendo De amar O amor O amor é o plano ambiente Atraente Envolvente Pois a gente se servir Envolir Repetir O amor é um desse jeito Raioso Safado e gostoso de paz Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Te amar O amor é um erro O amor é um erro O amor é um prago quente Atraente Envolvente Pois a gente se servir Envolir Repetir Repetir O amor é um erro O amor é um erro O amor é um erro É moleques Bom demais E é fim de semana Eu vou pra condição Se tem mulher bonita Eu não fico parado não Eu só fomeiro é bu Só toca forrado bom E agora tem o whisky Percebeu e eu deixo adoro É fim de semana Eu vou pra condição Se tem mulher bonita Eu não fico parado não Eu só fomeiro é bu Só toca forrado bom E agora tem o whisky Percebeu e eu deixo adoro O carro tá limpinho A grana tá em cima Só vou chamar os mano Pra curtir com as menina O carro tá limpinho A grana tá em cima Só vou chamar os mano Pra curtir E elas querem Elas querem É dançar Porra 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 E elas querem Elas querem E elas querem Bebê 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 E elas querem Elas querem É dançar Porra 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 E elas querem Elas querem Elas querem Bebê 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 E o whisky E o whisky E o whisky Percebeu e eu deixo adoro É fim de semana Eu vou pra curtição Se tem mulher bonita Não fico parado não Eu só fomeiro é bu Só toca forrado bom E agora tem o whisky Percebeu e eu deixo adoro O carro tá limpinho A grana tá em cima Só vou chamar os mano Pra curtir com as menina O carro tá limpinho A grana tá em cima Só vou chamar os mano Pra curtir E elas querem 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 Bebê 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 Elas querem 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 Bebê 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 Elas querem 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 Bebê, bebê Manda uma leisão Para o parceiro Aldo Ribeira Galego na pisadinha Tamo junto, mas não é Isso é mulher Bom dia E no secuado ele, Luiz Teglas O apelidoso das Teglas Oh gatinha, sapadinha Eu tô na sua, você tá na minha Oh gatinha, gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Seu jeito de dançar Já me conquistou Me deixa pirado Quero fazer amor Seu jeito de dançar Já me conquistou Me deixa pirado Quero fazer amor Vem descendo Vem descendo, vem descendo, vem descendo Gatinha, sapadinha Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Gatinha, gostosinha Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Gatinha, sapadinha Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Gatinha, gostosinha Ô gatinha, safadinha, eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha, goslozinha, eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha, safadinha, eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha, goslozinha, eu tô na sua, você tá na minha Você tenta me dançar, já me conquistou Me deixa pirado, quero ir fazer amor Você tenta me dançar, já me conquistou Me deixa pirado, quero ir fazer amor Vem dançando, vem dançando, vem dançando Gatinha, safadinha, vem quebrada Vem quebrada, vem quebada, vem quebrada Gatinha gostosinha Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo Gatinha safadinha Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Gatinha gostosinha Ô gatinha safadinha Eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha safadinha Eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Isso é moleques, como demais Estou a pena da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Era minha liberdade Ao saber sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego, eu já fui É na felicidade, sabe na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão E ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão E ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou a pena da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida, eu já fui Era minha liberdade Ao saber sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego, eu já fui É na felicidade, sabe na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão E ainda mais pelo meu coração E ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão E ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Isso é moleques Bom dia Bom dia Partida Vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Partida Vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Você pode até fazer gostosa Mas eu vou te esquecer e feliz Na seguinte procurar Decidi vou te deixar Veja o som que você fez Você não falou de sentimento E agora foi no momento Que é se declarar de vez Eu quero rir Partida Vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Partida Vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era santa E não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você juro não me amava Só queria me envolver Assim ó Partida Vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda Partida Vou sair da sua vida Mas eu tô sendo tão linda O abração da galera Do forró do Léo O moleque bom demais A lua de tudo mais 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 Obrigado.